E você sentiu a solta do que a salvação se me trouxe a baruta do que me dá prazer Mas você tem mais, eu queria dar uma vez Você fica lindo, lindo, divertido E eu fico do, fico do, mais caído Você fica lindo, lindo, divertido E eu fico do, fico do, mais caído E eu fico do, fico do, fico do, mais caído